Com o mundo cada vez mais globalizado, o excesso de informação dentro das redes sociais, as pessoas estão cada vez com mais dificuldade de consumir, de criar e executar todas as atividades que elas querem pra vida dela. O chat GPT chegou pra poder mudar, adiantar, na verdade, facilitar a vida de todas essas pessoas. E eu vou colocar ele à prova hoje aqui na cidade de Madrid, na capital da Espanha. Vamos ver se a gente consegue desenvolver um roteiro da cidade com todas as qualidades que a gente apresentou nos nossos vídeos até agora. E antes de começar esse vídeo, tenho que comentar com vocês que os nossos vídeos, geralmente, a gente estuda um pouquinho sobre cada ponto que a gente vai falar, pra poder depois, na hora que criar o vídeo, poder colocar informação suficiente sobre cada ponto e facilitar, inclusive, a chegada entre um ponto A e um ponto B. E pra começar esse vídeo, eu vim até aqui na Porta do Sol, que é o marco zero da cidade e do país, pra poder introduzir todas as informações que eu quero dentro desse roteiro turístico, pra ver o que o chat GPT fala pra gente. Vamos lá, e pra quem não sabe, o chat GPT, ele é uma tecnologia, uma inteligência artificial, onde ele reúne todas as informações que ele encontra na internet relacionadas aos temas, perguntas e palavras que a gente coloca, pra ele poder montar pra gente o que a gente tá pedindo pra ele. Eu coloquei aqui no chat GPT, Crie um roteiro turístico de Madrid em formato vlog, coloque os pontos turísticos em formato de rota, dê sugestões de imagens pra gente gravar de cada local, seja divertido e dinâmico, conte alguma curiosidade de cada ponto turístico, e o vídeo deve ter, em média, 8 minutos. E antes da gente começar a apresentar tudo o que ele propôs pra gente, como resposta, é importante lembrar vocês que aqui no canal, a gente tem mais de 300 vídeos aqui da cidade de Madrid, onde tem muita, muita informação pra vocês poderem montar o roteiro de vocês e chegar aqui na cidade com uma noção geográfica e ter autonomia suficiente pra poder visitar a cidade como se fosse um morador, assim como a gente faz por aqui. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Olá pessoal, bem-vindos ao meu roteiro turístico aqui de Madrid. Nesse vlog eu vou levá-los a conhecer alguns dos lugares mais incríveis e interessantes dessa cidade maravilhosa. Então, se você tá pronto pra explorar, vamos começar. Bom, aqui eu já peguei um primeiro ponto aí, um pouco mal, porque ele já tirou a gente da Porta do Sol, que é o marco zero, né, da cidade do país, e jogou a gente pra começar o vídeo lá na Plaza Maior. Mas vamos lá, nossa primeira parada é a famosa Plaza Maior, é o coração de Madrid, e um dos pontos turísticos mais populares aqui da cidade. A praça é cercada por edifícios históricos e é conhecida por sua arquitetura única e charmosa. É o lugar perfeito pra começar a sua jornada em Madrid. Vamos tirar algumas fotos aqui e, em seguida, vamos explorar os seus arrededores. Um tanto quanto superficial, né? Mas vamos tirar foto. Bora pegar o celularzão e fazer foto da foto, vai. Sei lá, saindo daqui da Plaza Maior, eu já vi que falta um pouco de informação sobre a praça, né, gente? Por mais que ele fale pra gente explorar o entorno daqui da praça, eu não vou fazer isso daí agora, porque eu já fiz em alguns vídeos aqui do canal. Então, quem quiser ver Plaza Maior, a gente tem vídeos exclusivos aqui na praça. O que eu vou fazer é passar pro próximo destino e, pelo que eu tô vendo aqui, ele vai mandar eu pra um lugar, pra depois voltar pra um lugar que tá aqui do lado da praça. Por exemplo, esse ponto que a gente tá passando aqui, ó, é um dos principais pontos, se não for o principal ponto turístico daqui da cidade. E ele sequer mencionou até o momento. Vamos seguir os planos do chat. E o nosso próximo destino é o Palácio Real de Madrid, que é a residência oficial da família real espanhola. Mentira, gente, eles já não moram mais aqui. Ele tem mais de 3 mil quartos e é um dos maiores palácios da Europa. Lembrando que ele é o maior palácio da Europa Ocidental. Não podemos entrar no palácio, mas podemos caminhar pelos seus jardins, que são muito bonitos e bem cuidados. Mais uma paia, vou mostrar pra vocês. Não só pode entrar como deve, gente. É lindo lá dentro e essa fila toda que tá aí é pra poder entrar dentro do palácio. Olha o número de pessoas que tem só aqui no quintal do palácio. Ou seja, pode entrar sim, turma. Não se esqueça de tirar algumas fotos, especialmente na parte da frente do palácio, onde se tem uma vista incrível. Bora pras fotos. Vou fazer uma foto aqui no portão de entrada aqui, ó, que fica da hora. Já fiz uma esses dias, postei lá no Insta, mas bora fazer outra aqui, ó. Enfim, turma, isso daí é as informações que ele deu. Não são 3 mil quartos, são 3.418 quartos que tem. Não é mais a residência oficial. O rei mora num palácio aqui próximo, que chama Palácio de la Sarsuela. É muito menor do que esse daqui. E a visitação tá liberada sim. Inclusive, quem quiser visitar, eu recomendo sempre vocês comprarem de forma antecipada, pra não ter que pegar essa fila toda aqui, ó. Deixando o Palácio Real aqui atrás de mim, vocês vão ver a sacanagem que essa tecnologia, essa inteligência artificial fez comigo nesse vídeo. Eu tava lá na Plaza Maior, eu vim até aqui no Palácio Real, e ele tá simplesmente fazendo eu voltar pra um ponto turístico que tá do lado da Plaza Maior, ou seja, uma pessoa que não conhece a cidade. E olha só, lá no começo do vídeo, eu pedi pra ele colocar em um formato de rota, justamente pra otimizar a tempo. A pessoa que não conhece a cidade ia fazer exatamente isso que eu tô fazendo. Enfim, aqui tá a prova, ó. A Plaza Maior tá aqui, e ele me trouxe no próximo destino, que é o Mercado de São Miguel. Eu desci a Cali Maior inteira pra poder ir até o Palácio pra depois voltar aqui do lado. Mas vamos lá, vamos falar o que ele conta pra gente aqui. Esse mercado é um dos mais antigos da cidade e é conhecido por sua comida deliciosa. Isso eu dou razão pra ele. O mercado tem uma grande variedade de alimento, desde tapas espanholas até frutos do mar frescos. Verdade. É o lugar perfeito pra experimentar a culinária local e também comprar alguns souvenirs. Aí eu discordo. Da onde que ele tirou os souvenirs? Vamos lá na prática pra eu poder mostrar pra vocês, gente. Esse daqui é um mercado de 1916, que vendia peixe, frutas, verduras e legumes. E que o passar do tempo colocaram um mercado gourmet, como vocês podem ver aqui. Aqui a gente encontra de tudo. Doce, a gente encontra salgado, a gente encontra hambúrguer. Tem culinária espanhola, cerveja, sangria. É um ambiente gourmet pra você poder passear e aproveitar o tempo. Mas aqui dentro não tem nem sentido colocar souvenir à venda. Mas enfim, esse daqui é um mercado pra vocês ficarem sabendo, pra vocês comerem e beberem. Gastando muito, inclusive. Porque aqui as tapas, elas estão muito acima o valor do mercado fora daqui desse mercado de São Miguel. Mas vale a pena a experiência. Vocês podem provar uma ou duas coisas e depois sair pra desfrutar dentro das tabernas aqui da cidade. Bora pro nosso próximo destino, que ele tá um pouquinho afastado daqui. Tô passando novamente pela Porta do Sol e até o momento não foi mencionada no nosso roteiro, hein? Vamos seguir aqui, que eu vou pegar um ônibus na Gran Via pra poder chegar no nosso próximo ponto aqui. E cheguei aqui na nossa próxima parada, que é o Parque do Retiro. Segundo o Chet GPT, ele é um dos parques mais famosos de Madrid. É um lugar enorme, bonito, com muitas áreas verdes, lagos e fontes. É perfeito pra fazer um picanique, andar de bicicleta ou simplesmente relaxar e desfrutar da natureza. No parque também podemos visitar o Palácio de Cristal, que é a estrutura de vidro impressionante. Pra poder dar um pouco mais de molho e emoção nesse vídeo aqui, eu vou pegar uma bicicleta daqui da cidade pra poder percorrer um pouco aqui dentro e mostrar pra vocês o que vocês podem ver aqui dentro. Além de tudo isso daqui que ele falou pra gente. Bora lá! Bom, aqui a gente lê o QR Code, né? E aí a gente libera a bicicleta dessa forma. Em teoria tem que abrir o cadeado. Abriu! Confesso pra vocês que de todas as recomendações que a gente recebeu até agora do Chet GPT, eu acredito que o Parque do Retiro acertou assim, meio que por cima. Claro que tem muito mais coisas pra ver. E podiam descrever um pouco melhor o Palácio de Cristal, como a gente vai ver lá. Aqui é uma zona realmente cheia de áreas verdes. O pessoal inclusive vem pra tirar foto aqui. O pessoal caminha bastante. Tem o pessoal que utiliza a área pra poder fazer um piquenique, tomar um sol. Enfim, gente, é uma área pra vocês poderem aproveitar e demanda um pouquinho mais de tempo também, tá? Então considerem aí uma hora, uma hora e meia aí pra vocês poderem fazer dois pontos turísticos aqui dentro. Se vocês quiserem mais, considerem mais horas. O lago que é mencionado é esse tanque aqui, na verdade, que é um tanque artificial. Aqui realmente é muito gostoso, dá pra aproveitar legal. Vocês podem vir aqui alugar os barquinhos ou sentar simplesmente na borda ou lá embaixo do monumento de Afonso XII, tá vendo? E eu particularmente gosto de trazer meus clientes pra fazer foto aqui nesse ponto aqui, ó. Que é onde tá o monumento. Então aqui a gente tem um plano legal, horizontal, né? E a gente tem uma vista bacana, panorâmica de todo o setor do lago. E o lago vai ficando aqui nas nossas costas, ó. E se a gente vai pra direita, a gente tem uma das fontes que ele menciona no roteiro, né? E se a gente contorna essa fonte aqui, de frente a gente tem a rua que vai pro Palácio de Cristal. Que é uma grande estrutura de vidro. Vamos um pouquinho mais além? Essa estrutura de vidro aí, ela foi construída pra poder expor algumas plantas, né? Das Filipinas. E depois ela ficou aí. Hoje em dia ela é administrada pelo Museu Reina Sofia. Tive que complementar um pouco a informação do chat, porque isso daí não é só uma estrutura de vidro, né? Pode ver que a galera aproveita pra vir aqui tirar foto. Se eu puder recomendar pra vocês um ponto pra tirar foto, seria esse ponto aqui, galera, que eu acabei de chegar, ó. A gente tem uma vista também panorâmica no Palácio de Cristal. E todo mundo vem aqui pra tirar foto também, ó. Enfim, missão cumprida aqui no Parque do Retiro. Mostrei dois pontos que eu considero importantes pra vocês que vão visitar a cidade. E dessa vez, tenho que concordar com o chat, porém, complementei algumas das informações que ele deu pra gente. Bora seguir o vídeo. A nossa última parada é a Gran Via, uma das avenidas mais famosas de Madrid. E é conhecida por seus edifícios históricos e lojas de moda. Vamos dar uma olhada nas lojas e aproveitar para comprar algumas lembranças antes de voltarmos pro nosso hotel. Nem vou pro meu hotel, mas tá valendo. Essa daqui é uma avenida boa, realmente, pra vocês poderem comprar. As principais marcas daqui do país estão concentradas na Gran Via e no entorno dela. E essa daqui é uma parada obrigatória, sim ou sim. Se você não é de compras, com certeza, qualquer ponto que você visitar da cidade, muito provavelmente, você vai passar aqui pela Gran Via. Galera, e antes de terminar esse vídeo aqui, da forma que o chat GPT escreveu pra gente terminar, preciso fazer minhas considerações pra vocês aqui. Eu pedi pra ele mostrar pra mim os principais pontos turísticos e deixou a desejar porque ficou um monte de pontos turísticos fora. Então ele colocou alguns pontos só, pincelou sobre esses pontos, não organizou em formato de rota como eu pedi pra ele. Acaba que se a gente depender disso daí, a gente vai deixar de explorar muitos lugares e muitas cidades do mundo. Eu acredito que pra muitas pessoas o chat GPT vai ajudar bastante com relação aos blogs e tudo isso. Mas se você quiser fazer uma viagem e quiser organizar um roteiro através dessa plataforma, desse aplicativo, eu acredito que não vai funcionar como a gente espera. Vou aproveitar pra lembrar vocês que eu aqui em Madrid eu acompanho os turistas num city tour aqui na cidade de 5 horas. Se você tiver interesse de conhecer Madrid com um local, como se um amigo seu, como se um parente seu estivesse te recebendo por aqui, tem um link aqui na descrição pra vocês falarem diretamente comigo por WhatsApp. Agora bora finalizar como o chat GPT pediu pra gente. Bom pessoal, e essa foi a nossa rota turística por Madrid. Espero que vocês tenham gostado e que possam visitar esses lugares incríveis em breve. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Até a próxima. Valeu galera!